Então sarra, 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 que hoje eu tô safada Gostou quando sarra em mim com a glock de rajada Então sarra, 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 que hoje eu tô safada Gostou quando sarra em mim com a glock de rajada Gostou quando sarra em mim com a... Te avisei pra não brincar Eu quero ver tu esquecer depois do chá que eu te dei Ai papai, maceteiro, foi um tal de bubu Já não é bonita Aí quando me vê, vira o olho Tá possuindo a canela Tchátacha no rosto, batim na costela Safado gostoso DJ caiu, mec mec, levplatro no timete De copão na mão, se estou empino, vou dar tapa To de copão na mão, se estou empino, vou dar tapa Toma tapa, toma tapa Toma tapa, toma tapa Putaria dormiu, você tá inclusivo Quebra o quadril, empina amor Fumadinho moleque no ovinho Super safadinho Oi essa tropa do RC Que bota pra foder Fode, 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 fode Fode, 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 fode Fode, 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 fode Putaria dormiu, você tá inclusivo Quebra o quadril Se você quer um pente É só vim pra cá É só vim pra cá É jacaré, jacaré Toma tapa, toma tapa Toma tapa, toma tapa Toma tapa, toma tapa Você que pediu Safada Toma tapa, toma tapa Puta que pariu Ela sarra na ponta da Glock Sarra na puta do fuzil Sarra na ponta da minha Glock Sarra na puta do fuzil Hoje tu tira a onda Porque eu te ensinei certo Me olha direito Me pega com o jeito Que eu vou gostar Me beija sem medo Com calma e desejo Que eu vou gamar Seja cavaleiro Pensei em mim primeiro Senão vai me assustar Não me chame pra cama Me chame pra festa Talvez um jantar Tchau 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 Tchau